Olá pessoal, aqui é o Hiryu, estamos de volta para o sétimo turno com o Galis, no nosso hot seat no Britannia, eu aqui perdi Caer Narvon para os ingleses e estou com o Chester cercado novamente, que ótimo, e estou perdendo dinheiro, ok, vamos ver aqui se eu vim para cá, e vamos tentar repelir porque senão não vai dar certo aqui, alto para 4, bom bom, e o príncipe Dafid ganhou mais um comando, bom, certo, lejamos, aqui, vamos cercar, e vocês aqui, deixa eu ver, não pode, ok, será que eu tenho que soltar agora? eu espero, o Maredudo, o Enion e mais um Cavaleiro, vou executar alguma coisa, então Billman e mais um Militia, e mais um Atrafal, um Arqueiro, um Hellwyr, restaurar minha economia, mas fazer o que? tá difícil, hein? fala dele que agora é só tirar os carinhas, ok, ok, certo, então Billman e do seu Ataco aqui agora ou não, certo, vamos ver, nós vamos atacar, azar, mal para 8, deixa quieto, vamos manter o cerco, deixa eu ver, tem alguém que possa mexer aqui ainda, meu lord, uma ordem, ordem, sua vontade, comando, meu lord, ordem, meu lord, pior é que eu acho que não, não, tem um Diplomata aqui, e esse marcador continua aí, tá, não há muito o que fazer, então, sigamos pro próximo turno, até lá.